E agora eu sigo com o nosso giro, com certeza você que mora em Joinville já deve ter visto algum carro abandonado na rua, não é verdade? Pelo Código Brasileiro de Trânsito, eles devem ser removidos. Mas como fazer? Uma nova regulamentação foi aprovada pela Câmara de Vereadores e Sabrina Guiar chega então agora ao vivo para conversar com a gente e vai explicar os detalhes. Além de removidos, os proprietários também podem ser punidos, né Sabrina? Boa tarde pra você. Oi Kelly, boa tarde a todos. Sim, o Código de Trânsito Brasileiro, como você falou, já prevê, mas aí vem o questionamento. Como o município coloca em prática? Por isso o projeto partiu do próprio Executivo e deve ser sancionado nos próximos dias sem maiores restrições, até porque é o município maior interessado. É comum, eu aqui em Joinville, segundo o levantamento, pelo menos 50 veículos hoje são considerados abandonados. E pra quem passa por alguma via, sabe bem do que a gente tá falando, porque alguns deles até, ou os pneus ficam murchos demais, matos chegam a crescer em volta, e aí falamos de uma situação que é de poluição urbana, mas também de saúde. O Estado hoje atravessa um desafio em relação ao mosquito Aedes aegypti. Joinville é um epicentro em relação a essa doença, a dengue, né, entre zika e febre chikungunya, que também podem ser transmitidas por esse mosquito, e um veículo tanto tempo abandonado pode, sim, se tornar um criador. Basicamente, a lei é muito prática, viu? De que forma ela vai funcionar assim que sancionado, depois é que entrar em regulamentação. A fiscalização vai ser por parte dos agentes de trânsito. Assim que eles passarem por ali, identificarem que é um veículo que possa estar abandonado, eles colocam adesivo, justamente com essa palavra, abandonado. Dali, passarão 30 dias. Esses 30 dias, notificação para o proprietário. Se ele não resolver, ou mesmo não for identificado, esse veículo, então, será removido. Mas, o valor de guincho, o valor da estadia desse veículo no depósito, quando ele for levado, deverão ser arcados pelo proprietário também. Assim como uma multa, inclusive, nessa parte, a Guarda de Trânsito também vai fazer parte dessa fiscalização, a multa chega a duas UPMs. Falando em reais, são cerca de R$ 680. O projeto já passou pela Câmara de Vereadores e é aguardado para a sanção aí nos próximos dias. É uma realidade, como eu disse, é comum aqui pela cidade. O levantamento fala em mais de 50 veículos. Até quem assiste ao Alanço Geral agora pode mandar, né? Algum relato falando sobre... E a importância de ter uma lei como essa, regulamentando o que já prevê o Código Brasileiro. Kelly. Obrigada, Sabrina Guiar. Obrigada.